Música Fala aí meus mafos mafuzinhas, aqui quem fala é o Inê Hello Afren, aqui é o People E aí galera, beleza? Junca e Tena aqui Fala galera, aqui quem fala é o Sky E aí pessoal, aqui é o Igor Fala galera, beleza? Neox na área E o seguinte galera, hoje nós estamos aqui numa série nova chamada Lucky Maze E vai ser algo bem legal, algo que nós bolamos aqui pra dar meio que uma divertida pra vocês Meio que dar uma tapada em algumas coisas, trazer alguns vídeos um pouco diferentes E nós esperamos que vocês gostem, demorou? Vai ser basicamente uma série onde nós contamos aqui com o mapa do Maze Runner Sim, o mapa do Maze Runner, vocês conhecem o filme Maze Runner? Rapaz, eu nunca assisti, ah é aquele que tem o Hulk né? É isso mesmo Ah isso Mas enfim galera, o filme Maze Runner é basicamente um filme E que se passa dentro de um, como se chama em português? Labirinto Isso, se passa dentro do labirinto E os participantes tem que fugir do labirinto Aqui nós vamos ter algo um pouco diferente O nosso objetivo vai ser chegar ao Fist Que fica no meio, onde terão itens muito bons E Lucky Blocks muito boas E matar geral, ah, matar Isso, e matar geral, isso aí, matar geral Galera, mas tem um porém Nós vamos poder nos equipar só de Lucky Blocks Isso, só de Lucky Blocks Vai ter só Lucky Blocks pra gente E além disso, nós também temos só duas vidas Caso, por exemplo, o Igor me mate uma vez E o Neox me mate uma vez Eu vou basicamente perder as minhas vidas Eu só posso perder minhas vidas morrendo pra players E eu tenho... Tipo, se a pessoa morrer de fome, gente De queda, de explosão, de creeper Qualquer coisa não perde vida nenhuma Só se um player chegar e matar ele Seria a aparecer ali, ó Zé João foi morto pro Zé Maria Isso, perfeito Mas, enfim, galera Eu espero que vocês gostem da série Caso vocês ainda tenham ficado um pouquinho curiosos Vocês vão descobrir isso daqui a pouco Na verdade, tem um porém, né, Henrique Que você não deixou claro Que aqui, como vocês podem ter visto aí Talvez no Tab Nós temos times aí de dois Que, na verdade, a gente não vai estar em Cal De começo, a princípio Vai estar separado E só se a gente se encontrar dentro do labirinto Que a gente vai poder entrar em Cal E se comunicar Então isso vai adicionar mais uma atenção aí A você tentar encontrar o seu time Antes de encontrar o inimigo Vai ser bem louco, né? É, e se eu encontrar o inimigo antes O que acontece? Ah, e você mata Você tá matando Ou fode Ou fode Ou fode No caso, vou correr, né? Ah, e tem um porém também, galera Cada luck block Nós só vamos poder usar um item de luck De cada uma Isso tornando o jogo muito mais difícil Então vamos lá, Henrique Eu quero matar todo mundo Vamos lá, vamos lá Vamos embora Vamos embora Então, galera Vamos começar aqui Já foi liberado Vamos... Ó, já vi um trovão aqui Que que é isso? Meu Deus Nossa, galera Transformou já O labirinto em clay Aqui, meu Deus Ah, tá de sacanagem Mas já, galera Já começamos aqui morrendo Ô azar Meu Deus Beleza, galera Começou aqui Então vamos que vamos Rumo a esse labirinto aqui Tentar pegar o melhor As coisas de luck block Sempre tem um mano Muito cuidado com os inimigos O que eu posso vir é ganhar Ok, baldes Eu não posso subir as paredes com baldes Então vou ficar com um de lava na mão Pra tentar matar os inimigos Bombalde vazio aqui Não vai ser útil Leite talvez Quem sabe E galera Eu quero pegar itens muito bons E ter que escolher muito bem Os que eu vou utilizar Durante a partida Como de cada luck Eu tenho que prestar São as lucks que eu vou abrir Pra poder escolher direitinho Os itens que eu vou querer Porque, mano Na luta vai ser tenso Eu tenho que escolher Então eu tenho que prestar Bastante atenção Abre bastante luck Na verdade o máximo que eu puder Como eu tava dizendo, galera Antes de abrir um lucky block Explodir tudo aqui Eu tenho que tentar Saber escolher ao máximo Os meus itens de luck Pra eu ter Ir bem na luta, né, galera Mas como vocês sabem Eu tenho fish Então eu não sei se eu foco Em conseguir itens bons Opa Boots of slime Não sei se é considerado Itens de luck Eu vou guardar no meu inventário Pra caso eu precise E como eu tava dizendo Eu não sei se eu vou procurar O eagle primeiro Eita, tem o Inês Ah não, o Mr. Rainbow Se eu procuro o eagle primeiro Tentei pro fish Tentei me equipar É meio que um tabu Que eu vou ter que passar aqui Pra saber o que eu vou fazer Eu realmente não tenho muita noção No lucky block Eu não sou muito bom Com relação a sorte, né O Inês já morreu Já tá pior que eu, então Tamo mais de boa E galera Acho que eu vou tentar ir pro fish Porque pro fish É só lucky block da sorte E falando em sorte Beleza Temos uns de mamantes aqui Se eu achar uma crafting table Ia ser o ideal, né Não sei se lucky block tem madeira Mas se tiver um sonho Boa Poções de força A garoto Tamo junto E como eu tava dizendo Em relação aí Tentei prestar muita atenção No que eu vou escolher Pra fazer a escolha certa E na guerra ganhamos Então galera Morri já ali pra lava E dei muito azar Já de começo Ali ó Pra essa paradinha aqui Beleza A gente ou tem que Ah meu Deus gente Que isso Vou morrer afogado aqui Beleza Ah Eu tenho que esperar agora Minha morte dolorosa chegar Pra não dar barra aqui E a galera não achar Que eu tô me matando Então vamos aqui Esperar eu morrer afogado E eu já volto Galera Que maré de azar, mano Literalmente maré, né Que agora eu morri afogado Eu vou ter que Pelo amor de Deus Pegar alguma coisa decente Aqui Beleza Já conseguimos Uma picareta aqui Que vai ajudar A pegar aqui as paradas Batatas Vamos aprender Já conseguimos As batatas aí Beleza Eu vou tentar Encontrar o caminho Acho que é mais pra lá Ô meu Deus O que que é isso aqui Olha, mano Uma estrutura Uou Beleza, galera Explodiu um negócio aqui Já peguei uns miné... Ah, Bob não Bob não Bob não Vou morrer pro Bob Com todos esses itens Não, vai, vai, vai Mata o... Ah, mano Meu Deus Morri pro Bob, galera Vou ter que pegar um pãozinho aqui Deixa eu pegar só a metadezinha aqui Pra não morrer Beleza Vou tentar achar mais ou menos Onde eu tava perto lá do Bob Pra recuperar meus itens Que... Não, não vou perder tudo isso aqui à toa Parece que aqui já é... Ai, meu Deus Sai, sai Sai, 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 sai Pega aqui Ai, meleca, meleca Meu Deus Morri de novo pro Bob, galera Ferrou Vou tentar recuperar meus itens Que senão Vou ficar sem nada de começo E ali me parece que é a saída de alguém Então eu tô Bem próximo de alguém aqui Eu... Vamos lá Vamos tentar matar esse Bob aqui Mata, 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 mata Meu Deus Ele tá me dando dano Vou morrer de novo Ah, meu Deus, galera Olha ali que feio Já tem 5 kills pra mim O nego daqui a pouco começa a rir Na minha cara Beleza Deixa eu ir ali de novo Vamos que eu preciso As minhas paradas, né, galera Não dá pra continuar Sem Ah, mano Se o Bob me matar de novo Eu desisto Mano, não, não, não é possível Matei Graças a Deus, galera Matei o Bob Ele dropou a armadura Ó Se eu pegar algum item Dois tênis fortes Eu vou guardar um prigo É claro E espero que ele esteja indo tão bem Só que ele morreu duas vezes, né Então se o Igor morreu duas vezes Opa É Lucky É Lucky Sword Eu não sei se eu vou usar ela Eu vou deixá-la aqui na minha mão Caso eu não consiga nada melhor Vou ter que utilizar ela pra lutar Não tem jeito Mas caso eu consiga algo melhor Vou pegar coisa melhor Ferrou Ferrou Putz grila, galera Meu Deus Eu ia ficar muito puto Se eu morresse Nossa, mano Eu tenho um Negocinho aqui que eu vou passar Que o slime não entra Com risco de morte E eu levei um susto Vou admitir pra vocês Eu levei um susto, mano E esses Lucky Locks Às vezes eu quebro Às vezes não vem nada Não consigo entender Não sei como funciona A dinâmica dele, né E como tá de noite O labirinto deve rodar O que vai ser bem chato Porque Opa, opa, opa Full Iron É Full Iron Posso vestir Porque eu não preciso escolher Entre que tem de Lucky Então já estamos um pouco equipado E agora é só ter Terceiro preto de Lucky Pra eu poder escolher logo, né O que é isso aqui? É um Spiral Demolish Tem eficiência Ok, nada Opa, opa, opa Veio alguém passando ali Essa pessoa se escondeu E eu consegui essa escadona aqui Que eu sei que tem um bloco lá em cima Mas não vai adiantar de nada Que eu não tenho picareta Tô vendo o cavalo ali Quem é aquela pessoa? É o João Caetano Eu não quero lutar agora, galera Eu vou evitar muito lutar no começo Porque como vocês sabem São duas vidas E morreu, babou E caso ele venha pra cima de mim Eu vou ter que escolher meu item Que eu não quero E ele tá peladinho, galera Tadinho Eu vou ser gente boa Vou poupar a vida desse Mero imortal aí Outra porra Caraca Esse bicho aqui quase me matou, mano Beleza, galera Vamos lá Que agora eu vou pegar todos os itens ali Tudo Eu espero Ih, beleza, galera Olha aqui, ó Que delicinha Já temos então Uma calça Olha, galera Beleza E uma espada boa Ganhamos aqui do Bob Já temos também armadura Tudo pra ficar bem GG Um village aqui Quem sabe ele pode Nos trocar por algo produtivo Carvão, galera Ele troca tudo por carvão Tem uma espada até que boa aqui Mas eu não tenho carvão Seria uma boa se eu tinha Que que é bicho é esse, meu Deus Meu Deus, meu Deus Olha que bicho louco Acho que ia dar 1.8 Nunca tinha visto Vou morrer pra ele Meu Deus Então vamos quebrar aqui Um bloco colorido Nossa, ele me deixa com o efeito De mining Forge Fadiga De 4 minutos, galera Meu Deus Me ferrei Me ferrei Porque Lucky Block É basicamente mining Então Vou ficar aqui Igual um Um doido Quebrado Olha isso, galera Demora pra quebrar Um Lucky Block Eu só dei azar aqui Nesse começo de episódio Ó Os caras ali Já morreram pra uma bruxa Vamos quebrar isso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vai, vai, vai 4 minutos disso aqui Ninguém merece, galera Olha Uma Lucky Sword Acho que eu já vou trocar Ah, eu não tenho item pra isso Deixa eu ver aqui Que eu posso Posso trocar por uma Lucky Potion Que pode me salvar Então acho que eu vou fazer isso, galera Vai ser minha coisa da Lucky Em geral, né? Ou será que eu espero pegar uma espada? Na verdade, galera Eu posso ficar com isso no inventário Eu só posso usar um, na verdade Então eu vou ficar com Quem tá ali? Sky já Meu Deus Vou ter que fugir do Sky Porque eu já tô com pouca vida E eu não quero morrer ali pro Sky Feiamente Então eu vou fugir pra um outro lado aqui Deixa eu comer também Pra regenerar minha vida Espero que o Sky não me encontre Porque eu não quero morrer Eu vou ter que esperar 3 minutos É isso mesmo? Pra... Confirma isso, produção? Tá, vou fazer o seguinte, galera É... Estratégia Estratégia Vou pegar aqui Vou voltar ali pra minha casinha Deixa eu achar aqui Beleza Vou botar as coisas dentro do baú Beleza Vou botar tudo aqui E vou me matar Porque não dá pra eu ficar 3 minutos do começo dessa partida Com Mind Fatigue E aí Eu vou conseguir minerar Só que ali Eu não tenho como morrer tão rápido Ah, vai ser ali mesmo, galera Então vamos lá Vou começar a pegar fogo aqui E vou morrer Que eu acho que Tomara, tomara Que o efeito cancele Porque se não cancelar Já era Eita Apreula Uma casinha Tem um baú aqui Alguém deve ter pego Imagina alguém Que ter pego essa casa Não ia estar ele aleatoriamente E eu vou ter que tentar agora Achar o caminho De volta O João Caetano Putz, ele correu de mim Ele deve estar fraco Será que eu vou pra cima? Não sei Eu vou seguir meu caminho Caso ele vire Eu tento matar Mas não é Opa, achei o caminho aqui Era esse caminho que eu tava? Acho que era O labrindo ficou mais apertado aqui O que é meio tenso Mas de certa forma é bom Porque acho que quando o labrindo tá perto É quem tá mais perto do fist E eu quebrei aqui Isso aqui não é luck Haha, beleza galera Tô muito bem equipado E ainda tenho coisas De reservas pro eagle Só não tenho uma espada Ai, pra atacar Meu Deus Meu Deus, galera Meu Deus Se o João aparecer Ele vai pro saco João Vem que você vai pro saco Moleque Ah, Deus do Pai do Céu Amado Não Eu vou tirar essa espada Que eu não quero utilizar lá ainda Porque eu não escolhi meu item de luck E, nossa Galera Sabe o que que tá feito no jogo? Eu tô feito nesse jogo Essa partida é minha Eles são baldes Eu não quero baldes Eu vou quebrar isso aqui Ah Nada Nada Ok Veio gatinhos Gatinhos, ok Gatinhos são fofinhos Podem me ajudar Ai, meu Deus Nossa, ganhei Ah, esse efeito aqui Eu tenho que tomar leite por causa disso Eu tenho que ter sempre leite Por causa desse efeito de náusea E afim Eu tenho que prestar bastante atenção E o Eagle morreu na lava Se ele tinha item Não tem mais Putz, Eagle Droga Galera A gente pode tá tão bem Mas o nosso time não tá E o que que é aquilo? O que que é isso? Eu vou usar minha picareta Pra tentar matar ele Se eu conseguir Calma zumbizinho Calma zumbizinho Calma Eu vou matar na picaretada Porque eu não quero Utilizar a minha espada Que eu não escolhi ela Como item principal Vou matar na picaretada Ele nem me dá dano Vou falar a verdade Eu tô com medo à toa Ele não morre também, né? Esse cara não vai morrer de jeito nenhum Tentar matar ele aqui Não tô conseguindo matar ele Matei Ah, mentira Que ele dropou Mentira, mentira, mentira Mentira Coletando os melhores recursos E conforme isso Eu vou escolher, né? Vamos ver aqui Desse luck aqui Ó, mais dois lucks Opa Já temos um peitoral Viu uma explosão Tem alguém por perto Tem alguém por perto A TNT Meu Deus, meu Deus Vai explodir tudo Beleza, explodiu tudo Tô numa casa de slime Aqui agora Tá E agora, galera? Meu Deus Explodiu tudo aqui Tem alguém ali O João Caetano, galera Nada de Neox Neox é quem a gente tem que encontrar Que isso, gente? Ah, mano Tá de sacanagem Que eu peguei Mine Fatigue de novo, mano Ó Eu vi uma poção É o João Caetano ali, mano Mano Agora Quatro minutos disso aqui É impossível Beleza Vamos Ah, mano Olha isso Não dá, galera Eu vou ter que me matar de novo Como é que eu faço aqui? Como é que eu faço aqui? Tem que pensar Tem que pensar, galera Não dá pra ficar com essa Mine Fatigue Durante quatro minutos De novo Então eu vou fazer a mesma estratégia Vou botar lá Mano, mas que Cara Eu só peguei azar aqui Tomara que pelo menos o Neox Que é meu parceiro Consiga alguma coisa boa Vou matar esse bicho do demônio Pra ele não me dar mais trabalho Vou voltar ali pra minha casa E vou me matar de novo Porque Não tem como, galera De começo, assim Já ficar todo ferrado Eu vou tacar um pão aqui Eu consigo Ah God 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 Corre Corre muito Corre muito Vai explodir tudo ali Bom Vai dar um rombo E caso o rombo De outra passagem do labirinto Eu posso sim utilizá-lo Desde que eu não coloque blocos Então Eu tenho que fazer parkour Mas bem que ele não me leva nada Eu vou fazer aquilo ali, né É, galera Definitivamente estou perdido Não sei o que fazer Estou bem Estou bem equipado Estou até feliz Com os eles que eu conquistei Mas Com relação a Encontrar pessoas Ir para o Opa Bloco de dima Eu posso pegar Porque é bloco de dima Peguei aqui pra mim Tenho muito de mamante Estou de boa Como eu estava dizendo Com relação a encontrar pessoas Ou ir para o fist Ou qualquer outra coisa Eu estou muito mal Para falar a verdade Mas Eu estou bem de item De certa forma Se eu fui Na verdade Se eu não encontrar ninguém E alguém me encontrar Está de boa Porque eu estou forte Puxo a espadinha Equipo alguma dessas coisas aqui E vou para cima Se bem que eu não vou poder equipar Porque a espada de luck E o resto da luck Ou seja Vou ter que escolher um deles E ali tem o que? Um baby joão Então no caso Vai ser a espada mesmo Que nem é tão forte Esse bobear a picareza Até é mais forte Não, não tem como Ser mais forte Mas enfim Eu estou me sentindo Um louco nesse labirinto Porque eu não acho Caminho para nada De forma alguma De lugar algum Eu estou completamente perdido Essa é a realidade Eu estou perdido Por isso que é um labirinto Faz as pessoas ficarem perdidas E eu não chego a nada Aqui estão os gatinhos Que eu já achei uma vez E eu vou dar numa parede Que é aquilo lá O joão caetano Opa Eu vi o joão caetano De certa forma Eu acho isso bom e ruim Bom porque eu vou poder lutar Ruim porque eu posso morrer Se bem que eu acho Que eu não morro não Por causa da minha Armadura E da minha maçã Mas eu não acho saída galera Está impossível Eu estou muito perdido Eu estou Mano Não tem o que fazer Vamos continuar por aqui Não Aqui não tem caminho Então Bora prosseguir Deixa eu ver aqui Já temos um azul aqui Opa Galerinha Ender Pearl Galera Isso é uma coisa Muito boa da gente ter aqui Vou até andar colhendo dois Quero também pro três Espero não morrer de novo Galera Que o tanto que eu já morri aqui Ó Vamos fazer um desejo ali Caipão Caipão Ah TNT Mano Meu Deus Meu Deus Quase que eu morri Quase que eu morri E ó Se tiver conexão galera A gente pode usar Qual a explosão Entendeu Se a explosão der conexão A algum lugar Não tem problema usar Então O que que é isso aqui De madeira Mas Já que eu não tenho Capacete e bota Vamos usar né Beleza Vamos voltando pra cá Deixa eu ver Que tinha um luck block Por ali Ó Beleza Aqui Ó TNT TNT não podemos usar Pra grifar o mapa Então Não vai ser útil agora Deixa eu pensar aqui Aqui é da onde eu vim E eu não estou encontrando caminho Pra pelo menos sair dessa região aqui Deixa eu ver se pra cá Tem alguma coisa Pra cá temos mais luck block E só blocos E só carne de porco Aqui temos aqui Nada Ó O que que eu vi ali Eu vi uma luz Parece que pra lua Vamos seguir a lua galera Então vamos tentar andar Mais ou menos pra direção Aqui atrás de mim Galera Eu tô muito perdido Eu tô muito perdido Eu não consigo nem ver pelas paredes Algum nome Isso tá me deixando angustiado Angustiado mesmo É galera Eu rodei 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 Achei aquele buraco TNT que eu acho que é o do começo Que eu fiz Eu nem sei pra falar a verdade Vou quebrar isso daqui O que que veio ali Ah sela Sela pra montar em cavalo Pode ser útil Sinceramente Pode sim ser útil Eu vou pegar só uma Não vou querer duas Se eu encontrar aqueles cavalos Que tem luck block Pode sim ser útil Nossa Foi até uma boa ideia Deixa eu quebrar aqui Nossa senhora Eu não tô acreditando nisso Eu não creio nisso Galera Do céu Eu não tô acreditando Mano Se eu morrer Você vai ficar tão Pau da vida Vai ficar muito pau da vida E aqui foi o lugar Onde eu explodi Ou a outra pessoa explodiu Eu não sei Tem como sair do fist É o sky Tá no fist Ferrou galera E olha que parede diferente Parede bonita Um cavalo Vou montar Eu posso montar nele? Nossa Tamo junto galera Consegui uma lasão Pra continuar meu percurso Aí sim galera Vou chamar ele de potrinho E o Iné tá aqui O Iné tá aqui Não sei como ele tava Vamos dar uma olhadinha O Iné tá bem fraco Galera Eu podia ir pra cima dele Não sei se eu vou pra cima Mas eu vou correr um pouco Porque Eu não quero escolher Meu item de luck agora Porque Vai que eu consigo algo melhor Galera O que me dá angústia é isso Saber que eu posso ter algo melhor Do que o que eu tenho E isso me deixa louco Mas acho que eu vou pra cima do Iné Galera Eu não sei Qual vai ser a real Aqui tem um spawn de alguém É galera Vamos pra cima do Iné Vamos adotar o nosso item de luck Vamos pra cima do Iné Vamos ser do mal mesmo Vamos atacar Com o nosso alazão É Pablo Não sei como o nome mais dele Vamos ver onde é que tá o Iné Eu vou atrás dele galera Eu vou atrás dele Eita Preula Eu buguei aqui Voltei Eu vou atrás do Iné galera Tentando achar algum rumo Da minha vida Tô vendo o nick do João ali Como é que o João tá naquela altura Beleza galera Será que vai ser o encontro Deu e o João agora? Ah E o Creeper explosivo Meu Deus Tá O João tá ali Então ali já há algum caminho Alguma coisa Beleza Vamos tentar Achar o João Que eu acho que eu posso matar ele O Creeper tá ali Que eu vi O João tá mais ou menos pra lá Ó Coisas de Dima aqui Beleza O machado de Dima Tá O João tava mais ou menos por aqui Do lado dessa explosão É ele ali galera Tô ficando com medo de Acabar tendo que tirar um PVP Aqui com o João Vai ser algo frenético e louco Então peraí Meu Deus Será que eu consigo achar uma Conectividade com O João ali? Deixa eu pensar aqui Por onde que eu posso ir Nada por aqui Ah Deixa eu pensar Por aqui também não Será que é algo por aqui? Também não Ah aqui achei Achei uma passagem Tô com os Bones Da Buxa Miserável Tem um Beacon pra lá João tá aqui galera Aí João tá aqui Vou tomar poção Beleza Tomei a poção Vamos Agora vamos PVP com ele Ó Vamos rápido 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 Ah não acredito que eu vou morrer pra ele galera Vai 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 Se ele tá fugindo é porque ele vai morrer Morreu Boa galera Matamos o João aqui Então menos uma vida do João Tranquilo E tem o Sky aqui Tem o Sky aqui Será que eu mato ele? Eu tô com pouca vida Por causa do João Meu Deus Se o Sky vier aqui já era pra mim Nossa Mas agora que eu tô com a poção Eu vou aproveitar ela então Vou matar aqui o Sky Nossa o Sky Tá fudinho Combei o Sky Beleza Matei o Sky GG galera Ó Vamos ver o que que tinha aqui do Sky Nossa Ele tinha um capacete de protection Só que eu acho que isso aqui é do Lucky Então não vou usar Beleza Eu preciso achar o Neox Galera agora Agora meu objetivo vai ser achar o Neox Mas eu sei que pra aqui Tem Algum mapa Acho que aqui é perto do Fish Ó Tô vendo o Grama ali galera E o Sky tava no Fish Então é certeza que ali é o Fish Eu vou pensar de algum jeito de ir pra lá Mas Acho que a gente vai ficando aqui Por esse episódio Espero que vocês tenham gostado Deixa o like pra apoiar Pra ver Aí o final Ver se eu e o Neox Vamos nos encontrar E matar todo mundo E ganhar isso aqui Então espero que vocês Estejam gostando Deixa o like pra apoiar E a gente trazer logo logo já O episódio 2 É isso Muito obrigado a todos Que assistiram até aqui Deixa aquele like gostoso Um beijo do que eu amo vocês E até o próximo vídeo Falou Mas eu acho que isso vai ficar Pro próximo episódio Esse ataque é o Ine Porque realmente Galera já tá bem longo Aqui eu já fiquei bem perdido Ficando bem tonto E eu espero que vocês tenham gostado Desse começo aqui galera Dessa série Tamo muito bem Eu ainda não adotei Ah eu não comi a maçã Pra finalizar Eu odeio galera Eu comi a maçã Do capiroto Pra finalizar o vídeo Eu achei que era o pão Mas enfim galera Faz parte Eu ainda não adotei Meu item de luck Mas eu tô bem forte Espero que o Eagle esteja tão bem Mas eu não imagino Porque ele tem 8 mortes Então ele perdeu tudo que é item Mas enfim Se estão gostando dessa série galera Bora deixar o like Chapuleto lá que O Eagle morreu Não O João morreu pro Eagle Boa Eagle Boa garoto Assim que eu te ensinei Então Na visão do Eagle Vai ter já uma açãozinha Com o João aí Eu arreguei pro Ine Essa é verdade Mas eu tenho meu cavalo Pablito aqui Que eu adotei o nome de Pablito E a gente vai conseguir ganhar sim galera Meu caminho agora Meu rumo agora É ir pro Fist E espero que dê tudo certo né O Eagle matou o Sky também mano O Eagle Tá numa rampage galera Mas espero que vocês tenham gostado Um beijão Se inscreveu pra vocês Até o próximo vídeo E eu espero encontrar uma saída Daqui Falou